Gente, começando mais um novo vídeo de Grimacross, apresentado por mim, Alice Cunha, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like, porque você piste o botão de inscrição para mais do chamado Vamos entrar aqui no Vale Fóssil Entrada Sul Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Alice Lung Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mó Aqui é mais um personagem, só que tem que pegar todas as partes do corpo dele, essa é a cabeça Vamos lá 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 e descer aqui vamos lá para cá e descer olha só quem está aqui olha só quem está aqui vamos lá olha só quem está aqui 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 ELEMINEO PRIMEIRO ELEMINEO PRIMEIRO Serão muito de vida dela, mano. ELEMINEO PRIMEIRO Descachamba! É nóis, mano! É nóis, mano! Vamos salvar aqui! É nóis! Gente, obrigado por assistir Siga-me no Twitter Para saber a novidade do canal É pouco sobre mim Fiquem com Deus Que eu quero dizer Mais oportunidades para o nosso dia E até o próximo vídeo